Eu fiquei bem de olho ontem, que eu vou chamar aqui a Grazi do ND+, pra bater um papo com a gente, fiquei bem de olho no Piong e na Antonella. Tava todo o jogo rolando e eu só, né, de olho pra saber, ó. Eles ficaram na mesma equipe, rolou ali uma aproximação, uma amizade, mas, por enquanto, nada demais. Mas no ND+, que sempre sabe mais do que a gente, já tem uma notícia quentinha, né, Grazi? Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que acompanham ver mais. Pois é, a gente só de olho nessa interação do Piong com a Antonella. Começa assim, na amizade. Vamos ver como isso vai evoluindo. Ontem foi a grande estreia de Ilha Recó e a ex de Piong Li, Samy Li, anunciou que saiu de casa. Na semana passada, a gente falou que houve boatos de uma falsa separação, mas essa semana ela já mudou de casa, disse que vai mostrar pra gente ao longo dos próximos dias. Ela disse também que mudou um pouco, a cabeça também está um pouco mudada. Normal, depois de toda essa separação e confusão. No nosso portal, ndmais.com.br, tem os detalhes dessas mudanças da Samy e também a cobertura completa de tudo o que acontece em Ilha Recó e acesse também pelo QR Code que aparece aí na tela. Seguimos de olho, né, Flávia? Certeza! Não é fofoca, é informação, né, Grazi? Com certeza, cobertura dos fatos. A cara nem treme, né? Beijo! Beijo, Flávia! Tchau!